Pina Grande, nosso correspondente, Marcos Vasconcelos, me traz isso aqui, vai. No segundo dia de vacinação contra a Covid-19, 74 idosos do São Vicente de Paula receberam a primeira dose da vacina. O primeiro a ser vacinado foi o senhor Sérgio Miranda, de 74 anos de idade. Um alívio para todo mundo que vive no local. É um momento de muita alegria, muita esperança, era isso que nós estávamos esperando. Graças a Deus chegou, né, para os nossos idosos. Eu acho que toda Campina Grande soube do que nós passamos de início, né, teve aquela situação que nós tivemos 12 doses no Pedro I. Aqui ficaram 16 também resguardados, então para a gente não foi fácil. E graças a Deus o que a gente esperava mais era que chegasse essa vacina. Para a gente foi muita alegria e está sendo, né, graças a Deus. Desde ontem, mais de 500 pessoas já receberam a primeira dose da vacina em Campina Grande. Tem dose suficiente? A gente teve que fazer uma readequação para que nesse primeiro momento fossem vacinados apenas os profissionais de saúde que estão realmente na linha de frente no combate à pandemia. E para os idosos que são acolhidos nessas casas aqui da cidade, idosos acima de 60 anos, que estão, como falei, a exemplo aqui no Instituto São Vicente de Paula. A vacinação ainda vai prosseguir aqui em Campina Grande. Outros profissionais de saúde também serão vacinados e também os idosos do Cidade Madura. Quando eu vejo uma pessoa furando uma fila de vacina, onde nesse primeiro momento são pessoas prioritárias, eu vejo ela tomando a vacina de um idoso desse aqui, tá? A cena que eu imagino, que eu vejo na mente, a mente é isso. Tirar a vacina de um idoso como esse aqui, por exemplo, tá? Agora deixa eu voltar.